Olá, estamos aqui mais uma vez num vídeo do BlogTech para falar de um aspecto muito importante do gerenciamento de um projeto, que são os aspectos, os fatores táticos e estratégicos de um projeto. Houve um trabalho efetuado por dois estudiosos do gerenciamento de projetos, consultando cerca de 50 gerentes de projetos, para elencar os fatores críticos de sucesso. E isso levou a esse quadro que vocês veem aí na tela. Fatores críticos de sucesso. Missão do projeto. Tem que estar claramente definidos os objetivos, as metas. Suporte da auto-administração. O gerente do projeto não pode ser um quixote solitário, tem que ter apoio da auto-administração. O planejamento e cronograma do projeto tem que haver um bom planejamento. Não se concebe um projeto em que não haja um adequado planejamento. Envolvimento do cliente. O cliente tem que estar envolvido, participando da evolução do projeto. Há questão pessoal. Ou seja, você deve poder contar com pessoas adequadas para conduzir o seu projeto. Assim como há também as tarefas técnicas. Ou seja, você tem que utilizar o estado da arte, da tecnologia, a expertise de sua equipe para poder implementar as ações técnicas que sempre se fazem necessárias em um projeto. A aceitação do cliente. O envolvimento do cliente é ao longo do projeto. A aceitação refere-se propriamente ao produto final gerado por esse projeto. O cliente tem que estar de acordo, tem que atender ao que ele requeriu. Monitoramento e retorno. Não basta planejar. Você tem que controlar. Há um dito do pessoal de planejamento que diz quem planeja e controla é o dono da bola. Ou seja, tem todo o poder sobre o projeto. Comunicação. É usual dizermos que 70, 80, 90% dos problemas de um projeto decorrem da comunicação, de que um gerente de projeto se ocupa 80% do tempo em comunicação. E isso é fato. Liderar é comunicar-se com a equipe, seja através de e-mails, apresentações, relatórios, diálogos, presença. Então é fundamental. E há também a expertise do troubleshooting, da solução de problemas. Porque não segue um receituário definido, sempre haverá problemas surgindo e há que saber lidar com os problemas. E aí, uma vez identificados esses fatores críticos, os pesquisadores identificaram dentro de 400 projetos, quais deles eram considerados estratégicos e quais eram considerados táticos. Cabe aí uma referência ao enxadrista russo que dizia Estratégia é saber o que fazer quando há o que fazer. Estratégia é saber o que fazer quando não há o que fazer. Ou seja, a tática é seguir o cenário, é seguir as instruções. A estratégia é criar o cenário, é criar as condições para que se possa evoluir. E como fatores estratégicos forem, em caso, a missão do projeto, o suporte da auto-administração e o planejamento e cronograma do projeto. Como fatores táticos, o envolvimento do cliente, aspecto pessoal, as tarefas técnicas, aceitação do cliente, comunicação, monitoramento e retorno de solução de problemas. Vocês percebem claramente, isso é bem introjetado em nós, que os fatores táticos são mais envolvidos com a questão da evolução. Mas ainda, esses autores perceberam e construíram um gráfico com quatro quadrantes em que se alinha no eixo horizontal a efetividade da estratégia com no eixo vertical a efetividade da tática. Quando você tem uma estratégia bem delineada e a tática é bem implementada, estamos nesse quadrante aí superior, você tem alta probabilidade de sucesso na implementação do seu projeto. Não obstante, se você desenvolveu bem a estratégia, ou seja, se as mentes pensantes estabeleceram adequadamente uma rota, mas esta não é eficazmente seguida pelo pessoal de execução, ou seja, pela tática, você leva o seu projeto a uma baixa aceitação, baixa utilização, onde se destacam erros do tipo 1 e 4. O erro tipo 1, quando uma ação deveria ter sido tomada, porém não foi. Ou seja, uma questão de indecisão. Faço ou não faço? Ou ainda o erro tipo 4, que é meio parecido, que é definir exatamente o que tem que ser feito, ou seja, não há indecisão, indefinição, é isso que tem que ser feito, porém não se executa, é uma má execução. E aí você, obviamente, incorre em problemas no seu projeto. Por outro lado, pode ocorrer de você ter uma tática, ou seja, o pessoal de execução, o pessoal de campo da tática, efetivamente envolvido com o projeto, e a estratégia, a autoadministração, o apoio que você precisa, não estar tão presente, que leva a uma alta aceitação e baixa utilização. Ou seja, são os erros que eles chamam de erro 2 e erro 3. O erro 2, caracterizado por executar uma ação, quando na realidade tinha que ser o contrário. Quer dizer, o cara executou, só que não aquilo que deveria ter sido feito, que era uma demanda da estratégia. Ou ainda um erro do tipo 3, que é resolver o problema errado. Ou seja, foquei em outra coisa, gastei esforço, despendi tempo, recursos, dinheiro, para resolver um problema que não é propriamente o problema que nós tínhamos que atacar. Obviamente, se você alia uma baixa efetividade na estratégia com uma baixa efetividade na aplicação da tática, você está fadado ao fracasso. Então, aí temos fatores críticos e aspectos táticos e estratégicos do gerenciamento de um projeto. Em algum lugar aqui da tela, há um botão vermelho para você clicar, assinar o canal. Além disso, coloque aí um comentário, sugira novos temas, compartilhe esse vídeo com sua equipe, com seus amigos, seus colegas, dê um like. Nos vemos em próximos vídeos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto